A CIDADE NO BRASIL Claro que não poderia entrar, portanto, ficou só observando do lado de fora, dentro do carro, para não se molhar. Opa, peraí, eu conheço essa moça, mas ela é cantora? Renata Ciribelli, não, 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 é a Milena Ciribelli. Pois é, eu não sabia. Trata-se da jornalista e apresentadora Milena Ciribelli, isso mesmo. No dia do aniversário dela, ela aproveitou para dar uma canjinha, pena que não dá para ouvir nada daqui. Que saco. Mas quem estava lá dentro conseguiu ouvir bem e elogiou muito a moça. O casal William Bonner e Fátima Bernardes prestigiou a voz de Milena. Aplaudiram e depois foram embora. Nosso paparazzo quase dormiu no ponto. Quase que ele não pega a saída do William e da Fátima. Que entraram no carro, sorriram para o manobrista e depois foram para casa. É isso, mais uma da série A Vida dos Famosos, como ela é. E boa noite, quer dizer, boa tarde.